Quatro pessoas foram detidas durante uma ação policial realizada no bairro Vila Rica, em Governador Vladares. 60 pedras de craque e quase 2 mil reais foram alguns dos materiais apreendidos. É isso tudo que está aí sobre a mesa. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia, que ela tem detalhes dessa ocorrência pra gente, Alessandra, por favor. Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Nico, essa ocorrência foi ontem à noite, depois que os militares receberam denúncias, né, apurou que dois homens estariam se deslocando para essa região ali no bairro Vila Rica e esses homens estariam indo pra lá por meio de um veículo de aplicativo. A polícia, então, montou ali aquele monitoramento e quando esses homens chegaram, eles se encontraram, foram recebidos lá por um outro homem e uma adolescente. A polícia, então, fez a abordagem e no momento, então, encontrou com esses homens dezenas de pedras, né, de substâncias aí que tudo indica serem craque, quase 2 mil reais em dinheiro, produtos para embalar essas drogas, celular, uma câmera de monitoramento. Três homens foram presos e um adolescente foi encaminhado para a delegacia. É com você, Nico. É. Obrigado, Alessandra.